O Centro Esportivo Alagoano enfrenta o CRB valendo a liderança do Campeonato Alagoano E como diria o outro, clássico não se joga, clássico se ganha Esse é o tema do vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time Mais um vídeo aqui no canal, mais um programa E no programa de hoje um pré-jogo completo, como sempre, temático E o tema de hoje é talvez o personagem, o maior personagem desse confronto Óbvio que tem alguns elementos, Anselmo Ramon, Gustavo Xuxa que tá numa fase muito boa Mas não é de se negar que as atenções estão voltadas pra Marcelo Cabo Ninguém ali conhece mais esse clássico do que ele Tanto de um lado como do outro Então a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje A gente vai conversar como o CSA pode vencer essa partida Quem é favorito, quem é que não é e o porquê disso tudo Pim completinho pra vocês já entrarem no clima aí do clássico Inclusive, você vai ir pro clássico? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião Mas a gente vai começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada Vídeo novo quase todo dia Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time Deixa o seu like e deixa o seu comentário Você tá ansioso pro clássico? Tem favorito em clássico? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião Meu povo, tá aqui os números, né? Do Marcelo Cabo contra o CRB Mas aqui eu tô deixando só a título de curiosidade mesmo pra vocês Porque, sinceramente, pouco importa quando o jogo começa, tá? Aqui é mais pra trazer aqui uma imagem Mostrando que de CSA contra CRB O Marcelo Cabo entende perfeitamente Tanto treinando o CSA como treinando o CRB Já foi campeão pelos dois E essa experiência do Marcelo Cabo Talvez seja o maior diferencial nessa história toda, tá? Aqui a gente vai ver jogos que ele perdeu Que ele venceu Deu empates Em números E o CSRB São marcados sempre com muitos empates E, na minha visão Clássico Não tem favorito A gente pode trazer elementos pra o jogo Eu acho que como material humano E aqui, por favor A minha análise Vai ser totalmente imparcial, tá? Como se eu não vivenciasse, né? Nenhum desses dois times Se a gente pega o material humano Investimento e tudo mais Hoje, do CRB é maior Se a gente for fazer um 11 contra 11 Que eu gosto muito de trazer aqui pra vocês O time do CRB peça por peça A gente pode acabar Pelo menos no papel Dizendo que o time do CRB é melhor Mas Onde o CSA pode vencer? O CRB está praticamente fazendo a pré-temporada No Campeonato Alagoano Então o CSA fisicamente Está à frente Ou pelo menos deveria estar Obviamente, no Clássico Essas coisas acabam sendo deixadas de lado Qualquer lógica Acaba sendo deixada de lado Porque aí entra questões mais subjetivas Vontade A mística do Clássico Que sempre tem Muitas vezes aqui O medo de perder Acaba tirando Ou ofuscando a vontade de vencer Então a gente via muitos clássicos Bem modorrentos Bem chatos realmente De se assistir Com resultados Bem, bem, bem Broxantes Pelo que a gente espera De um clássico Clássico CSA e CRB Há muito tempo Não é algo Gostoso de ver E aqui vai uma opinião Pessoal Como espectador mesmo Sem clubismo Nenhum Em clássico a gente já viu O CSA muito melhor E acabar Pelo menos no papel Acabar perdendo para o CRB O CRB muito melhor E o CSA vencer O CRB Isso acontece Isso tudo que eu estou querendo falar É Aqui A experiência do cabo Pode ser muito importante Num CSA e CRB Jogar bonito É o que menos importa O que importa É você trazer o resultado É você saber jogar Saber jogar o jogo E isso Eu acho que Pode ser um fator Determinante Para o CSA Também como eu já disse A questão física O CSA fisicamente Tende a estar melhor Eu assisti aos dois jogos Do CRB E dois jogos Bem Bem, bem abaixo Do que se espera De novo Pelo investimento Que foi feito O CRB venceu os dois jogos Mas também não convenceu Eu vi O CRB levando Os dois jogos Em ritmo de treino E aí Aproveitando muito bem As chances que apareciam E isso Pode ser importante É algo que o CSA Pode equilibrar as coisas O clássico Ele tende A igualar Os desiguais E aí Serve para os dois lados Tanto serve Para o CSA Na questão de investimento Material humano Como serve Para o CRB Não está no auge físico Mas as coisas Acabam Se igualando Ali Porque ninguém Quer perder Então São elementos Que eu acho Que podem ser Importantes E finalizando E repetindo Novamente Eu acho Que Aqui O CSA Pode tirar uma boa vantagem Por ter Um técnico Que entende Tudo isso E todos os elementos Desse jogo Eu falei que não ia ter Campinho Mas vamos para o campinho Para a gente ver Um possível time E eu explicar O porquê Que eu não faria Tantas mudanças A única mudança Que eu faria Seria o Romulo Aqui de centroavante Que eu acho Que pode ser Uma Pode ser interessante Você ter Esse Nove Mais móvel Apesar de que O Thiago Marques Com todas as críticas Que foram feitas Ele foi Muito importante No segundo gol Saindo da área E achando ali A jogada Com o Lucas Marques Mas eu ainda Acho que O Romulo Ele De todos os centroavantes Que jogaram Eu acho Que ele se saiu Melhor O Esquilo Eu acho Que está pedindo Passagem Tá Eu acho Que está pedindo Passagem Pelo que foi Apresentado Em campo Mas Pode ser Que ele coloque O Romulo Como extremo E coloque O Thiago Marques E deixe o Esquilo Para um segundo tempo Para ele entrar Bem descansado Mas também tem O Alisson Farias Agora Eu não sei Como é que está A situação do Newton Se ele vai Se ele não vai O CSA fez um pouco De mistério Com relação aos relacionados Mas Eu acho Que tem opção Eu acho Que do meio Para frente Eu acho Que o CSA Está bem servido A preocupação É aquela dor De cabeça Boa Não sei Vai saber Se o Marcelo Cabo Não vai querer Entrar com Rafinha Ou Marcinho Dependendo de como Estiver Eu acho Que o Marcinho Não Porque o Marcinho Ainda está voltando Eu não sei Se ele vai jogar Os 90 minutos Eu acho Difícil Ele entrar De primeiro Ainda mais Por ser um clássico Requer Muita intensidade Tudo mais Então eu não sei Como é que Ele vai entrar Eu acho Que ele entraria Num segundo tempo Mas quem sabe Aqui um Rafinha E o Marcelo Cabo Mudar E o sistema Enfim Tudo pode acontecer Agora Aqui Eu acho Que preocupação De 90% Da torcida Não passou Ainda Confiança Esse sistema Defensivo Mas aí Eu vou explicar O porquê Que eu acho Que não terá Mudanças A questão Do Jean-Pierre Ele é A experiência Dessa zaga Então Eu não sei Se vai ser mexido Se for Aí É o É o cabo Ousando Tem opções No banco de reservas Mas eu não sei Se ele mexeria Na experiência Aqui Da zaga O Biasos Eu acho que ele vem De duas partidas Muito boas Desde que começou A Lagoana Eu acho que ele vem sendo Um dos destaques Do CSA Então eu não sei Se seria um Um dos Eu não mexeria No Biasos Aqui As laterais Por mais que a gente Tenha Algumas questões E eu expliquei O porquê Porque não adianta Também eu fazer A crítica vazia Eu não gostei Das laterais Na minha análise Pós-jogo Eu expliquei O porquê Que eu não Gostei do jogo Dos laterais Estavam errando Algumas coisas Que pra mim São muito importantes Mas O Lucas Marques Por exemplo Eu acho Que ele Apoia bastante Isso é bom Inclusive o segundo Gol do CSA Sai porque ele Estava ali Ele aparece muito O problema é Na hora de Definir Na hora de fazer Um cruzamento Ele vem errando Bastante Mas Ele aparece Muito como opção Com as opções Que tem na lateral Direita Eu não veria Uma mudança Realmente significativa Com a saída Do Lucas Marques Então eu acho Que como ele Tem essa opção Ele dá Essa opção E tem essa Característica De ser Um lateral Rápido De aparecer Bastante Ali no ataque Aí eu acho Que o Marcelo Cabo Pode adaptar E trazer Alguma solução Para as subidas Do Lucas Marques Para não Deixar tanto Espaço Atrás Toda vez Quando ele for subir Certo Então Eu também Não mexeria Eu vou ser polêmico Agora Mas eu não mexeria Nas laterais Até porque Talvez eu pudesse Mexer no Kevin Mas eu não sei Como é que está O Ricardo Senna Que clássico É pegado Você precisa Ter ritmo E o Kevin É quem vem jogando O Eric Poderia ser Mas o Eric Ele deixa Bastante espaço Também Defensivamente Eu acho O Kevin A frente Então São essas coisas Que tem que colocar Na balança Eu não sei Se eu entraria Com o menino Eric De primeira Num clássico Que vale a liderança Do campeonato Se entrar É porque Nos treinamentos Ele mostrou capacidade É porque Tem a confiança Do técnico E aí Ele tem que ter Personalidade Para jogar E encarar Essa oportunidade E abraçar Essa oportunidade De ganhar A posição de titular Mas hoje Eu acho Que eu não mexeria David Por mais que Tenham críticas Para ele Eu acho Que ele cada vez Ele vem evoluindo mais Hoje Não justificam A saída dele Não tem Nenhuma falha Dele Não tem nada Não tem nada Que justifique Hoje Uma saída dele Mas vamos Para a tela grande Que a gente Converse um pouco melhor Então é isso Meu povo Clássico É sempre Diferente Clássico É sempre Um jogo A parte Eu acho Que aqui O CSA Vai ter Um teste Que até então Não teve Tanto Contra O CRB Como Na próxima Partida Que vai ser Contra o Asa Eu acho Que o Cruzeiro Partiu Para cima Do CSA No segundo Tempo O CSA Foi mais testado No segundo Tempo Contra o CRB Eu acho Que vai ser Diferente Por tudo Que eu já Expliquei Aqui Então Vai ser Uma prova Boa E aí Você vai Precisar De atenção Ao máximo Dos jogadores Dando 110% E É isso Esperar Que seja Um bom Clássico Que seja Um clássico Tranquilo Isso eu falo Fora de campo Né Seja um clássico Tranquilo Que a arbitragem Não seja Protagonista Desse clássico Eu gosto De ir para jogo Em que Eu entro Sem saber O nome Do árbitro E saio Sem saber O nome Do árbitro Também Porque Ele não Influenciou Em nada Então Vamos torcer Para isso E que dê Tudo certo Meu povo Amanhã O pós-jogo Vai ser daqui Tá Vai ser de casa Eu não vou Conseguir Para o clássico Depois eu explico O porquê Mas eu não vou Não vou Para o clássico Então acabando o jogo Já venho aqui gravar E trazer para vocês Tudo certinho A minha análise Como sempre Vai ser uma análise Sem clubismo Né O mais imparcial possível Trazendo para vocês Os elementos do jogo Analisando tudo E aí vocês Tiram as próprias Conclusões Ou mantém As conclusões Que vocês já tinham Pós-jogo Então é isso Só Explicando isso daqui Para vocês E a partir de segunda A gente traz a análise Reagindo Aos Melhores momentos Tamo junto Meu povo Valeu E Até amanhã Tchau